Vai Brunazinho, passa aquele gelês Brasil Resolvi fazer o rap Estilo brasileiro, com a vida só fede é mais sossego Puxando o gatilho pra esse nego, fim de semana ela assenta só pro nego Diz a pegada, ela faz do que que é mesmo, foda-se o sistema, foda-se o governo Desde pivete com a mesma linha, aprendi a ser forte, nós nem tem apego Estilo brasileiro, acende a bomba, puxa, foge Pra pra família eu vou fazer uma loja, meu nego eu não conto com a soja Do aeroporto 40 no meu pote, gasto a onda porque hoje nós pode Jovem negro viciado em malote, quero a nave pra ouvir Bob Marley Quero a nave, nego vence, não foge, não foge Não foge Estilo brasileiro, com a vida só fede é mais sossego Puxando o gatilho pra esse nego, fim de semana ela assenta só pro nego Diz a pegada, ela faz do que que é mesmo, foda-se o sistema, foda-se o governo Desde pivete com a mesma linha, aprendi a ser forte, nós nem tem apego Estilo brasileiro, acende a bomba, puxa, foge Pra pra família eu vou fazer uma loja, meu nego eu não conto com a soja Do aeroporto 40 no meu pote, gasto a onda porque hoje nós pode Jovem negro viciado em malote, quero a nave pra ouvir Bob Marley Quero a nave, nego vence, não foge Não foge Pro 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 Tchau.